A senhora é aqui, ó A senhora é a senhora A senhora já viveu muita história no Brasil Muita coisa pra cortar A senhora está no Rio de Janeiro Vamos passar para a senhora Lula da cadeira 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 Ai meu filho Obrigado Dent secretly Pessoal, chegamos Carabelo Coronel Carabelo Ele é o ajudante do presidente 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 Ele é o ajudante do presidente